Quero o Senhor te adorar De todo o coração Quero o Senhor me entregar Em adoração E exaltar teu santo nome Dando glória Glórias ao Cordeiro E exaltar teu santo nome Dando glória Glórias ao Cordeiro Que venceu a morte E ressuscitou Deu-me nova vida E me libertou A Ele a honra A Ele o louvor O domínio e a majestade Pertencem A Ti Senhor A Ele a honra A Ele o louvor O domínio e a majestade Pertencem 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 A Ti Senhor Pertencem A Ti Senhor Pertencem A Ti Senhor Pertencem 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 Pertencem